Olá, queridos! Que a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida e com a tua família. É muito bom nós estarmos aqui juntos para estudar a boa palavra do Senhor na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Então nós já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao momento missionário. Fiquei convencido que o rio Solimões é um outro rio de oportunidades para os batistas. Eu me envergonho porque, por muito tempo, eu lembrei da Amazônia como bicho, mato e água. Eu me esqueci que aqui existiam pessoas carecendo do amor de Cristo, do cuidado. Existem pessoas pelas quais Cristo morreu e elas estão com dor, estão sofrendo e nós não podemos ficar indiferentes. Amazônia 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 Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam boas-novas? Nesse trimestre, nós continuamos estudando o tema A doutrina bíblica da oração. Seguimos usando a revista Compromisso. E a lição de hoje, ela tem por título a oração de Abraão, oração de intercessão. Quando nós pensamos em Abraão, o patriarca do povo hebreu, nós voltamos nossos olhos para Gênesis, a partir do capítulo 11. Ali começa a surgir a história de Abraão. Abraão, ele era da cidade de Ur dos Caldeus. E então, ele e sua família, eles saem dessa cidade de Ur dos Caldeus com direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Arã. Isso está lá em Gênesis capítulo 11, verso de número 31, que diz assim, Aquela família, então, estabeleceu-se naquela cidade chamada Arã. Em Gênesis 12, nos versos de 1 a 3, nós vemos o Senhor chamando Abraão. E o texto, ele vai dizer o seguinte, E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, então, ele reúne tudo o que possui, sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e partiu em direção à terra que o Senhor estava mandando que ele fosse. E estava tudo indo muito bem. Até que, em um dado momento, ocorre uma disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Isso está lá em Gênesis capítulo 13, verso 8. Então Abraão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você. Ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. E como fruto dessa desavença, ocorre, então, uma separação. Abraão, ele permaneceu na terra de Canaã, mas Ló, por sua vez, ele foi para a cidade de Sodoma. E a grande questão aqui é que a cidade que Ló escolheu, ela era uma cidade que estava ofendendo a Deus com o seu pecado. Era uma cidade, tanto Sodoma como Gomorra, elas eram cidades que estavam vivendo em profunda perversão sexual. E não apenas isso, mas era uma cidade onde havia muita arrogância, ganância, indiferença com os pobres e necessitados. Isso está lá em Ezequiel capítulo 16, versos 49 e 50. Aquelas cidades, então, viviam em profundo pecado. E Abraão, ao tomar conhecimento do intento do Senhor de destruir aquelas cidades por causa daquele pecado, ele vai interceder. E essa intercessão, ela se torna um modelo que muito nos ensina até os dias de hoje. Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso de número 16. Eu quero fazer a leitura aqui do verso 23 e do verso 24. Diz assim, Abraão aqui está iniciando um processo de intercessão por Sodoma. É interessante perceber que ele começa dizendo assim, Senhor, se houver cinquenta justos na cidade, o Senhor mesmo assim há de destruir? E aí o verso de número 25 diz, Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Como fruto da intercessão, nesse primeiro momento aqui, o Senhor responde. Verso 26, Respondeu o Senhor, Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. O Senhor, então, ele se mostra justo. Ele diz, Olha, se eu encontrar cinquenta justos nessa cidade, eu não a destruirei. Mas Abraão, ele prossegue. Ele percebe que naquela cidade havia muito pecado. O verso de número 27 diz, Mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, e eu não passo de pó e cinza. Abraão aqui, ele se humilha diante do Senhor. Verso 28, Ainda assim pergunto, E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirais a cidade por causa dos cinco? Disse ele, Se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. Perceba, então, que a oração intercessória de Abraão, agora aqui, já em um tom de humilhar-se diante do Senhor, é uma oração corajosa. É uma oração insistente. E o texto, ele vai prosseguir. Abraão vai falar, E, Senhor, e se forem apenas trinta? Depois ele vai dizer, Mas e se forem apenas vinte? E se forem apenas dez? Chegamos ao ponto final aqui, já no verso 32, quando diz, Então Abraão disse ainda, Não te ire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se forem apenas dez encontrados? Abraão, então, ele tem toda uma caminhada nesse processo de oração intercessória, mostrando a sua perseverança, mostrando a sua coragem, mostrando, sim, o seu compromisso com aquilo que ele estava pedindo diante do Senhor. E nós podemos, então, perceber, através desse diálogo, algumas lições que muito vão nos ensinar sobre oração. E a primeira lição que nós podemos aprender, então, com a oração de Abraão é que orar é travar uma relação de diálogo com Deus. Interessante perceber que ali há um diálogo, há uma conversa. O Abraão está falando e o Senhor está respondendo. Assim também é conosco hoje. Nós falamos com o Senhor em oração e Ele nos responde. Mas como o Senhor nos responde? Como o Senhor fala a nós nos dias de hoje? O Senhor fala de três maneiras. A primeira, Deus fala por intermédio das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a Palavra de Deus e o Senhor nos fala por intermédio da Sua Palavra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso, ela é isenta de erros. Ela é infalível. Então, através das Escrituras, nós temos ensino, nós temos repreensão, nós temos correção e também instrução em justiça. Mas o Senhor, Ele também fala, além de falar através da Sua Palavra, Ele fala também por meio de pessoas capacitadas. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a Palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como Palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, como Palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Muitas vezes, Deus usa a pessoa que Ele chamou e capacitou para falar aos nossos corações. Então, nós já dissemos que o Senhor fala através da Sua Palavra, o Senhor fala por meio de pessoas capacitadas, mas o Senhor, Ele também fala através das circunstâncias, circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Salmo de número 119, verso 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a Tua Palavra. É interessante nós notarmos que muitas pessoas passam a caminhar com o Senhor em momentos difíceis, pois ali entendem um direcionamento para a sua vida, como foi o caso aqui do salmista. Então, nós vimos que o Senhor fala a nós através da Sua Palavra, Ele fala também através de pessoas capacitadas e fala através das circunstâncias. Voltando nossos olhos para o texto aqui de Gênesis, em a história de Abraão intercedendo por aquela cidade, nós podemos aprender também mais duas lições. Agora, nós vamos ver o seguinte, na experiência da oração, precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Abraão, ele reconhece que o Senhor é o juiz justo sobre aquela situação e ainda que algumas pessoas venham a argumentar sobre o Senhor não ser justo uma vez que ele destrói aquelas cidades, o texto não nos mostra isso. O texto nos mostra que o Senhor estava preocupado em atender a oração de Abraão e ser justo. Se houvesse 50 pessoas ali justas, ele não destruiria a cidade. E ele vai baixando, vai baixando, vai baixando, até que, se houvesse 10, ele seria justo e não destruiria aquela cidade. Aquelas pessoas, então, elas rejeitaram ao Senhor e, por isso, elas estariam sendo destruídas. Como dissemos, havia muito pecado naquela cidade, de modo que eles não se arrependiam. Lucas, capítulo de número 13, verso 3, diz assim, diz assim, eu digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Deus sempre age com justiça e misericórdia quando há arrependimento. E a terceira lição que nós podemos, então, aprender com esse texto é que nem sempre Deus responde as nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Olhando para o texto, você vai perceber que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Então, teria sido em vão a intercessão de Abraão? A resposta é não. Não foi em vão. Eles estavam sendo destruídos, sim, mas pelo que eles haviam semeado. O verso de número 29 do capítulo 19 de Gênesis diz assim, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus não havia se esquecido da oração de Abraão. Quando da destruição daquelas cidades acontece a surpresa, como o texto nos diz, de que o Senhor lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Quando nós oramos, o Senhor sempre nos surpreende. Então, nós podemos concluir nessa lição de hoje que a oração de Abraão foi a razão pela qual Ló e as suas filhas não foram destruídos naquela cidade. Por isso, meu irmão, nunca pare de orar. Insista, seja corajoso em oração, pois o Senhor sempre nos surpreende. Vamos orar agora nesse momento, falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, eu te dou graças pela tua palavra. Que a cada dia nós sejamos corajosos, intercessores em oração. E, Pai, que o Senhor possa nos surpreender na medida da tua vontade, na medida da tua soberania, em tudo aquilo que nós temos colocado diante de ti. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E para você que deseja entrar em contato conosco, enviar a sua dúvida, o seu comentário, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. vou esquecer, vou esquecer, e uma mão só eu vou viver, eu vou viver para a sua glória. e não, eu vou será até sempre mais ... 3 que esperaram projets ainda e estar e em eu Quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher pior Seria o poder de Deus Seria o poder de Deus Transforma-me de dentro para fora Transforma-me, Senhor Me remate com tudo que eu tenho E tudo que passou Vou esquecer, vou esquecer E uma nova história Eu vou viver, eu vou viver Para a sua glória Quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher respaldada Cheia o poder de Deus Cheia o poder de Deus Quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que adora Cheia o poder de Deus Cheia o poder de Deus Eu sou um quençoo Ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher que instala, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. 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 Cheia do poder de Deus.